Leva as esponcinhas do Brasil! Agora é pra chorar, hein? Chora, Brasil! Canta, Otávio. Canta, Bíblia. Canta a voz. Canta a pãidinha. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corfim estremece, as pernas desobedecem. Conscientemente a gente dança. Cale as mãos, cale as mãos. Quando passa eu vou atrás. Só sei que o corfim estremece, as pernas desobedecem. Só sei que o corfim estremece, as pernas desobedecem. Só sei que o corfim estremece. E aí? Só sei, joga pra cima Cadê meu forão? Vai, foi aqui E aí, ô, e aí, ô 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 Cansei, eu quebre, balancei Guaraquê, tu me fez dançar Corte as mãozinhas pra lá Cansei, eu quebre, balancei Guaraquê, tu me fez dançar Um, dois, tiro o pé no chão E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô Olha o trem, olha o trem, olha o trezinho Olha o trem, olha o trem, olha o trem Olha o trem, olha o trem Vai no trem, olha o trem E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô Vai no trem, olha o trem Vai no trem, olha o trem Eu sei, eu quebre, balancei Guaraquê, tu me fez dançar Dançar Corte as mãozinhas pra lá Eu sei, eu quebre, balancei Guaraquê, tu me fez dançar Um, dois, tiro o pé no chão Seio, seio, e-a-ya-oh, seio, e-a-ya-oh Seio, seio, e-a-ya-oh, seio, e-a-ya-oh Whoa! Worms! Worms! O Dato é o Dato é o Dato